Olá, o que significa sonhar com carne moída? Uma das interpretações, pode significar fartura. Ou seja, este sonho demonstra a chegada de uma fase de sucesso. Você vai entrar num cenário de muita prosperidade e felicidade. Sonhar com carne moída, remete fase de muita fartura. Sonhar com carne moída crua, significa, que você terá que trabalhar duro, para conseguir o que quer. Mas será recompensado por isso no futuro. Sonhar com carne moída cozida, significa, que você está recebendo um aviso do futuro. Você está pronto para seguir em frente e se desprender das coisas que te incomodam. Sonhar com carne moída temperada, significa, está recebendo um aviso sobre a maneira como você se expressa. Pode ser que você seja uma pessoa concisa. Não desenvolve muito o seu raciocínio. Sonhar com carne moída congelada, significa, indicativo de pequenos problemas na sua vida social. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.